Música Fala galera, mais uma Tribuna Live começando, estou de volta e o papo de hoje é música autoral. Meu convidado é o cantor e compositor Camilio, seja bem-vindo Léo. Obrigado Lu, muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Show de bola, eu já quero explicar uma coisa, eu chamo Camilio de Léo, mas é porque eu curto muito o trabalho dele, acompanho faz bastante tempo. E aí ficou nessa intimidade, né Léo? Leonardo, na verdade é um nome comum, padrão, batizado, e tem um nome artístico que é Camilio. Apesar de escrever ali e chamar Léo, é Camilio, né Léo? É, que na verdade Camilio... Afinal, até como surgiu o nome, acho que já é até uma deixa. Sim, então na verdade Camilio é camaleão em inglês, né? E meu nome é Léo, lá é pronunciado assim. Você morou até um tempo fora, surgiu aí nessa época a ideia? Sim, morei seis anos da minha vida fora, sim. E aí meio que o nome engloba isso, mas pelo projeto seguir isso, de não seguir um padrão e estar sempre mudando de cor, Então, o Camilio vem daí. E eu queria que você explicasse esse lance com o inglês. Eu acho que tem muita gente que até pergunta, Léo. Você tem uma pronúncia ótima, acho que é por conta desse período fora. Eu até brinquei ali, na hora de jogar a live no Facebook, quem tá acompanhando viu. Todo mundo tem um artista que gosta muito, que torce por ele, mas fica naquela... Ai, tomara que não descubram, porque daí vai ser, né? Eu já conhecia ele, rola aquele ciúme. Eu conheci primeiro. Exatamente. E eu queria que você comentasse essa questão. Por que optou pelo inglês? Como que começou a sua carreira? Porque não tem ninguém na família que tenha seguido esse rumo. Não, então, na verdade, tipo, eu comecei no teatro com sete anos. Então, minha paixão pela arte veio desde cedinho. E foi no teatro, fazendo uma peça, que eu tive que aprender a tocar guitarra. E aí eu falei, cara, eu acho que até então, até aquele ponto, eu queria sempre ser ator. E aí eu falei, não, eu quero música. E daí foi no teatro que eu descobri a paixão pela música. E a gente vê até num clipe que a gente tem aqui, a gente vai soltar daqui a pouquinho o Colorblind. Não só nesse, mas acho que em todos. Quem acompanha o trabalho do Léo sabe. Tem uma encenação por trás do clipe. Não é só aquela coisa de parar, cantar, como a gente vê, a maioria dos músicos. Não que isso seja um defeito de maneira alguma, né, Léo? Sim, sim, claro. Mas talvez seja um diferencial teu. Vem, então, dessa veia aí do teatro. Ah, vem super da veia do teatro. Assim, eu acho que eu sempre tive esse estilo mais desinibido e mais, sabe? Mas é engraçado, porque muita gente fala atuando, mas eu sinto como se fosse várias personalidades que vêm mesmo. Mas, enfim, é o meu jeito. Eu tento colocar isso na música também. Eu vou pedir pro Lucas soltar esse clipe, o Colorblind. Enquanto vai rolando o clipe, a gente vai comentando até... Léo, aí você tava com o cabelo bem compridão. Em breve a gente vai comentar o motivo de ter cortado e tudo. E eu queria que você explicasse essa produção. Foi vocês só mais uma diretora? Sim. E fizeram esse clipe na Índia. Sim, essa é uma diretora chamada Nika Brown, minha amiga aqui de Curitiba, também nossa conterrânea. E ela mora na Índia, ela dirigiu o meu primeiro clipe que a gente gravou nos Estados Unidos. E ela tava morando na Índia, ela falou, cara, você precisa vir pra cá pra fazer um clipe aqui, você vai curtir muito, porque ela me conhece, sabe, né? E, enfim, a experiência em si, só de ter visitado a Índia, de ter passado pelos lugares que eu passei e as experiências que eu passei, isso já valeu muito. Ainda poder gravar um clipe, ter tudo registrado, foi muito especial. Muita gente comenta que ir para a Índia tem essa questão de sentir mudanças no corpo, mentalmente, encarar as coisas de outra forma. Por quê? Ah, eu acho que primeiro não é pra todo mundo, assim, porque não é um país que você vai, tipo, pra Disney e tal. É um país que a cultura é muito absurda. E tem que se jogar, é diferente de outros lugares que você vai e não precisa viver aquela cultura, né? Fica no seu mundinho, a gente tem essa diferença. Exatamente, meio que começou o meu processo de abrir o olho mesmo pro que realmente eu tava dando importância na minha vida. E como que as pessoas, tanta gente lá vivendo naquelas condições, são felizes, entendeu? Tipo, porque aquela é a realidade delas, elas não tem outra. Então, eu comecei a colocar as coisas em perspectiva, assim, e, nossa, realmente me transformou como pessoa. E quantos dias pra gravar o clipe? Foi bastante tempo? Foram duas semanas. Caramba, bastante tempo. Duas semanas, viajando sem parar. E esse processo, assim, de encaixar? Porque a gente vê que tem várias imagens ali. Como que foi pra casar tudo isso? Com quem que foi a edição? A edição ficou por conta de uma equipe de Balneário Camboriú, meus amigos queridos da Mint, a Leve, o Scoss. Eu conheci ele, o Júnior, né? É, o Júnior Scoss, exato. Ele que editou e a Nica Brown foi a diretora e quem filmou. E era só eu e ela, com uma mochilona nas costas, pegando os trens. E até, é bacana a gente comentar isso. Eu até falei ali da questão da música autoral. Todo mundo tem esse sonho de viver de música. Todo mundo, entre aspas, né, pessoal? E eu vejo que... As pessoas que tem, tem aquele sonho de viver de música e tudo, mas às vezes tem medo de não conseguir uma produção bacana como a tua. Quando, na verdade, se foi só você, uma diretora, não precisou de muita gente. Sim, não, não precisou de muita gente mesmo. É mais a cara e a coragem, né? Vambora. Exatamente. Ter a ideia e o conceito planejado ali e acho que tá entregue ao momento mesmo, mas... É engraçado nos comentários que produção foda, parece que tem atores e tal, mas tipo, não. Era a gente, literalmente, filmando a experiência. É, e a gente vê até que tem alguns indianos dentro ali dos carros e às vezes você tá parado no meio ali, no centro do clipe. As pessoas olham e parece que foi encenado, parece que contou até três. Vai, um, dois, três, vira todo mundo, todo mundo vira. É que eles são muito curiosos lá, então é com esse negócio de tecnologia, a gente com câmera e tal. E aí, como que foi? Te receberam bem e tudo? Receberam, eu tava com um pouco, é... um pouquinho de medo no começo, assim, mas foi super tranquilo, todo mundo... Ah, eles são muito curiosos, então eles veem uma câmera, aí eles já querem tirar foto, aí eles já pedem pra tirar selfie, selfie. É, tem a mesma parte que eles queriam tirar foto contigo. Sim, sim, muito, mas lá não precisa nem estar com câmera, só de você ser estrangeiro. Diferente. É, eles já vão, minha amiga que mora lá, fala que tipo, não aguenta mais tirar foto no meio da rua, porque eles param achando, tipo, que é muito diferente, né? Caramba, que loucura. E abriu portas pra você esse clipe, em relação a Jenny Mosello, por exemplo, que já foi nossa entrevistada aqui na Tribuna Live, também gerou essa parceria, porque eu vejo que você e a Jenny tem esse humor, estão sempre animados, o jeito de se vestir diferente do padrão. Nunca a gente tem um padrão hoje, mas chama atenção. Então, vocês tiveram um casamento aí e geraram uma música. Como foi essa parceria? Então, você vê como é tudo muito pequeno, né? Ainda mais aqui em Curitiba, tipo, como vai se interligando as coisas. A minha professora de canto é a mesma professora de canto dela, que é a mesma professora de canto do meu produtor, que produziu minha música, que tava produzindo as músicas dela. E aí, ele meio que fez essa conexão, assim, inclusive, o Jan Luca, meu amigo querido. E ele que fez essa conexão. Elas estavam precisando de um feat masculino nessa música. E ele apresentou o meu trabalho pra ela. Ela curtiu um monte, a gente se conheceu, gravamos. Ó, tem até alguns comentários aqui. Enquanto você tava falando, tava pegando o celular rapidinho. A Irene deu um joinha pra gente, acompanhando a live. Edmilson Fabre, pai orgulhoso. Isso, show de bola. Regina também comentando aqui um joinha. Juliana, Leozinho é o melhor cantor do Brasil. Eduardo Luiz tá acompanhando a live. E a minha mãe, Lau Luersen, também está acompanhando a live. Muitas mamães e familiares. E pai, pai e mãe é essa obrigação mesmo, né? Tem que parar o que tá fazendo e dar aquela comentada. Léo, partiu a gente ver o clipe que você fez com a Jenny? Vamos, claro. Então partiu. Nossa, esse clipe, essa produção... É, foi muito massa. Fabulosa. Foi muito massa. E quem dirigiu foi o Hibeki, um grande amigo também. E o clipe ficou foda. E até a letra do eu não vou, eu acho que mistura muito o caso de vocês mesmo. De ter essa ousadia, de eu quero viver de música, é meu sonho, não vou deixar de ser quem eu sou. Exatamente, porque o que mais tem é pessoas tentando falar pra você ser de tal forma, né? Sim. Eu acho que... Ah, com tudo. Cada dia mais eu só tenho certeza que a gente tem que seguir o nosso taco e o que a gente sente. Porque no fim só a gente sabe que é melhor mesmo pra gente, né? A gente vê a Jenny também bastante emocionada no clipe. Ela cresceu na Itália. Sim, é pra ela. E teve a oportunidade de voltar e ela até brinca que era o sonho dela, se imaginava cantando nos palcos, uma sacadinha em casa. Sim, e estar do lado dela nesse momento foi muito massa. E a gente vê que a emoção é de verdade, não é aquela emoção fabricada ali. Sim, não, não, com certeza não. Tanto no da Índia quanto nesse, tipo, como eram lugares... Esse foi na Itália, não sei se a gente comentou. Esse foi na Itália, isso, foi em Roma. Como eram lugares que eu, né, não sou de lá, não estou familiarizado, então a experiência em si já traz toda aquela emoção. Não precisa nem atuar muito. E Léo, você também lançou um clipe agora, meia-noite dessa sexta-feira. Correto. Que é o clipe Carne. Exatamente. E ele foi gravado no Paraná. Como que foi essa produção? Até uma pergunta que eu tô repetindo, mas é que cada produção é um processo diferente. É um lugar diferente. Um foi na Índia, outro na Itália, agora aqui em Palmeira, no Paraná. Palmeira. Então, assim, eu acho que vale até abrir a mente das pessoas, que às vezes tem lugares que você nem imagina, mas que dá pra gravar um clipe bom. Imagina, só aqui no Paraná tem tanto lugar foda. Mas, enfim, Carne é minha primeira música em português, né? Até então eu sempre vim escrevendo músicas em inglês, porque minha... Enfim, comecei a me aflorar pela música quando eu tava morando fora, comecei a escrever. Mas então foi um desafio pra mim escrever em português, mas já era algo que eu queria há muito tempo. E, enfim, a música meio que fala sobre a fragilidade humana mesmo, como a nossa carne, assim. E cada dia mais eu tô sentindo mais isso na minha pele. E até agora que você tocou nesse assunto, eu acho que a gente vai comentar mesmo, porque como você disse, você não se sente doente, eu acho que essa é a parte mais legal. Quem acompanha o Léo nas redes sociais, ou quem acompanha a página da Tribuna do Paraná, até leu uma matéria recentemente, o Léo descobriu que ele tá com câncer. E essa semana foi a primeira semana da quimioterapia, mesmo começando essa quimioterapia, ele falou assim, não, eu vou, nem que eu esteja mais inchado, com um pouco de sono, eu vou. E essa pessoa que tá aqui ao meu lado, a gente não percebe que ela tá tratando uma doença, porque o bom humor permanece igual. E eu acho que esse era o medo de muitos amigos, Léo, você perder essa tua característica, que é uma marca tua, a felicidade, dar risada, não é porque tá aqui que tá desse jeito, é sempre assim. Exato. Como que foi essa descoberta, mudou muito tua rotina? Mudou, mudou muito, assim, eu acho que me mudou mais do que a rotina, me mudou como pessoa, assim. Eu acho que a viagem pra Índia meio que deu início a todo esse processo de evolução, que eu digo que eu tô passando. Mas eu fiquei mais surpreso com a forma como eu encarei do que com a própria doença em si. Porque tá aqui, né? Igual eu falo, tipo, o inquilino tá ali, então, tipo, não tem o que fazer. Óbvio, tratamento, mas no sentido, tá ali, eu vou sofrer por isso ou eu vou levar da melhor forma? Então, pra mim tá sendo tranquilo, assim, tipo, óbvio que cada caso é um caso, quando a gente fala em câncer, não dá pra generalizar, porque, né, existem vários tipos, vários graus, enfim. Mas eu falo por mim e eu, graças a Deus, tô bem. E hoje terminou a primeira semana da químio e tá sendo super tranquilo. Então, eu comecei a olhar pelo lado bom, assim, no sentido, agradecer. Em vez de falar, ai, por que eu tô com isso? Não, que bom que eu tenho um plano de saúde. Que bom que eu já tô iniciando um tratamento. Então, acho que quando a gente começa a olhar com esses olhos, tipo, muda tudo o sentido. É, eu acho, até a minha mãe que tá acompanhando a live, eu sempre escuto muito dela, vai dos olhos que você utiliza pra enxergar as coisas. Às vezes você usa olhos do mal, né, olhos negativos, você vai ver com negatividade. E quando você enxerga de uma maneira boa, você vê como algo bom. Sim, exatamente. Léo, mudou os teus projetos? Como que tá os projetos futuros? Eu sei que acabou de não lançar um clipe, né? Eu ia perguntar isso, lançou agora, meia-noite, eu já tô querendo saber quando vem mais. Não, vem mais. Mas já tem alguma novidade? Vem mais, agora o próximo lançamento vai ser o EP, que vão ser sete músicas. Ai, que legal. Eu já vi uma foto, é aquela foto que você postou no Instagram, a capa, ou essa é a de hoje? Essa é a de hoje. A capa eu ainda não divulguei do EP. Mas até o final do ano, até dezembro, eu pretendo lançar o EP inteiro, que são sete músicas. Cinco em inglês, duas em português. Ah, isso que eu ia perguntar, já rolou um spoiler. Sim. E então agora, que esse tempo eu tenho que ficar mais tranquilo, mais na minha, eu vou focar em laçar tudo e lançar. Léo, eu acho que a gente tá encerrando a live. Eu queria que você comentasse sobre a tua agenda, onde que dá pra acompanhar. Eu sei que tem também os vídeos no Facebook de cover, que você também fez há um tempo. Sim. Eu acho que vale comentar também como que tá. Claro. Então, nas redes sociais, no Instagram, é Camilio, underline, mas se escreve, chame Léo. Que é isso, gente. Você pronuncia Camilio, mas é chame Léo, chama Léo, me chamando, é o que importa. É isso aí, Léo. Obrigada pela presença, foi muito legal te receber. Sucesso, que em breve esse inquilino vai embora, que você continue a produzir. Vai, já tá com passagem marcada pra... Aliás, já deu tudo certo, uma frase que eu ouvi dele esse dia, que eu acho que é ótima, Léo. Obrigada. Obrigado você, Lu. Muito obrigado. Pessoal, sugestões de entrevistados, pode deixar aqui no comentário da live, que depois eu leio tudo certinho. É isso aí, ó. Tamo junto, sexta-feira. Valeu. Uh!